A doação de sangue é rápida, segura e faz a diferença. Em apenas uma coleta é possível salvar até quatro pessoas. Nos hemonúcleos responsáveis por esse trabalho, a necessidade de doadores é constante. O Gilberto decidiu ajudar há pouco tempo. Esta é a segunda vez que ele vem ao hemonúcleo de Pato Branco. Ajudar quem realmente precisa, mesmo que o sangue não seja usado realmente para colocar em outra pessoa, seja só para tirar o plasma. Ela ainda realmente pode ajudar alguém. Quem deseja se tornar um doador precisa ficar atento aos pré-requisitos. Nós temos que garantir a segurança de quem vai doar e de quem vai receber o sangue. Então, por isso, são vários critérios que precisam atender. Os mais básicos em questão à idade, a partir de 16 anos já é possível fazer doações, até 69 anos, também pesar mais que 50 quilos e estar muito bem alimentado e hidratado. Diferente de um exame laboratorial, para fazer a doação você não pode estar em jejum. Silvia explica que pessoas que contraíram a Covid-19 ou foram vacinadas contra a doença precisam aguardar alguns dias para doar. Após você pegar Covid, vai depender muito de o quão grave foi a sua doença, você passou pelo Covid. Mas, de forma geral, após 15 dias. Também após sintomas gripais, necessário aguardar 15 dias. Já em relação a vacinas, os imunizantes, cada vacina vai ter um prazo, variando entre 48 horas até 30 dias após a vacina. O Hemonúcleo de Pato Branco está localizado na Rua Paraná, próximo ao Terminal Rodoviário. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até as 11h30 e da 1h da tarde até as 4h30 da tarde. É muito importante para a gente ter uma previsão de como vai ser. Nós distribuímos os doadores durante o nosso horário de atendimento e os dias de atendimento. Então, a gente sempre pede que entre em contato conosco pelo WhatsApp ou uma de nossas redes sociais para tirar as suas dúvidas, caso você tenha alguma dúvida sobre isso, e também agendar o seu horário.